O Renato Potiguar é o último estadual que falta para ser definido na Copa do Nordeste. Se o ABC reverter a vantagem, vai para a fase de grupos e o América vai para a seletiva. Se o América manter a vantagem, vai para a fase de grupos e o ABC vai para a pré-copa. Independentemente disso, o representante Potiguar decide fora de casa a sua situação na Copa do Nordeste. E por isso, o Autos tem que fazer o primeiro jogo aqui em Teresina, em Dolpho Monteiro, o Albertão e o segundo jogo fora de seus domínios. Primeiro jogo dia primeiro e segundo jogo no dia oito. Então a expectativa é de que amanhã, por volta de quatro da tarde, o campeão piauiense, caso o Autos avance, fica no pote quatro no rango da CBF. É o 76º e no sorteio da CBF os dois ficariam no mesmo pote, mas se enfrentariam na primeira fase porque não ficariam nos mesmos grupos. Um no grupo A e um no grupo B. Aí teria o confronto piauiense na fase de grupos da Copa do Nordeste. Mas isso, você vai saber amanhã o sorteio da pré-copa e depois os confrontos, a definição dos potes para o sorteio que deve acontecer em setembro ou outubro ainda em local a ser definido para o Sino e também se planejar para mais um sorteio de Copa do Nordeste na fase de grupos. É o Mesa Redonda, segunda edição, aqui na TV Santos e também na Rádio Antares, a Rádio que se for você. Dê sua opinião. Se você é torcedor altoense, tem preferência por qual equipe? CRB, Náutico, Sampaio, ABC ou América? E mandar um abraço para o meu amigo Francisco França que está de volta à Lantercá amanhã. A chamada da Lantercá está voltando amanhã, viu, França? Calma aí, Francisco França, um abraço para você aí na Lantercá, Lanternagem e Peitura, lá na Climério, Bento Gonçalves, lá no Baio, no São Pedro, aqui pertinho da Zona Sul de Terezina. Torcedor do Altos, quero sua opinião. CRB, Náutico, Sampaio, ABC ou América? E jogar a pré-copa ontem? Lindolfo ou Albertão, já que o Felipão não pode ser utilizado na pré-copa do Nordeste. Somente na Série D o Felipão vai ser utilizado a partir do dia 12 de maio no jogo contra o Atlético Cearense. Só o papel aqui, vamos aqui acompanhando aqui, mandar um abraço para o Marivaldo Ledes, para o Antônio Carlos, para o Baltasar do Gás, para o Edmilson Dime, acompanhando, o Leris pergunta, novidades do River? Por enquanto, nenhuma. Mas, um passarinho verde me contou que, a partir de amanhã, poderemos ter novidades do River sobre reforços, viu? Um passarinho verde buzmando no meu ouvido hoje, no mês da tarde, amanhã poderemos ter novidades da equipe Tricolor. Então, torcedor riverino, durante todo o dia, você pode acompanhar informações do River, do Alves também, dentro do Mesa Redonda, e também na programação da Rádio Antares e da TV Santos. Um abraço ao Paulo Moura, acompanhando, boa noite Moura. Um abraço ao Francisco França, a Nazaré Costa, o Francisco Filho. Está em qual cidade, filho? Na região sul do estado. Manda a cidade que você está acompanhando. Avisa para a galera acompanhando o nosso Mesa Redonda. Um abraço ao Evaldo Carvalho. Nada a declarar, né, Matos de Carvalho? Um abraço para você, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que amanhã tem Campeonato Piauíense Sub-19. Amanhã, você é torcedor Tricolor, torcedor do Flamengo também, o torcedor rubro-negro, que ainda está carente de jogos do time rubro-negro. Amanhã, 4 da tarde, o Ludolfo Monteiro, a pedida é Clássico Rivengo, viu? Amanhã, Clássico Rivengo, 4 da tarde, pelo Piauiense Sub-19. E ainda depois tem o Erense e Piauí Esporte Clube. Um abraço para o Ronier, um abraço para o Ronaib, também acompanhando o nosso Mesa Redonda. Um abraço, aqui o Márcio Velas diz, em Doutor Monteiro, é a cara do jacaré. Um abraço ao Nilson Macedo, ele diz, Américo Sampaio. Chagas Nobre, o Ramiro Pena acompanhando, o Francisco Filho, o Antônio Carlos, quem tem que ficar, quem é campeão horrível, foi Carlos. Já calma, Antônio Carlos. Deixa de ser, eu sei que o torcedor quer saber, mas espaço igual para todo mundo. Direitos iguais. Aqui você nunca vê, aqui a gente fala do Flamengo, mesmo parado, do Piauí, mesmo parado. A gente fala também, velho. Então vamos aí colaborar. Um abraço para você, Antônio Carlos, no sacio. O Francisco Filho está em Belaviche, do Piauí. Um abraço ao Joelson Alves, ao Vitor Ranieri, ao Nazareta Intimon. E o nosso Edson Loyola, que deve estar aqui na quinta-feira, falando sobre a rifa. Amanhã é o pessoal do Aldo, não é, sim. Amanhã é o Aldo, aí o do Loyola talvez na quinta-feira, para falar sobre a camisa tricolor. E olha, você que vai no CT, nos jogos, se você ver o Edson Loyola, bote um pontinho na rifa dele, cara. Agora, ajude o Edson Loyola para levar o Iver, nos jogos da sede do Campeonato Brasileiro, fora de casa. E nos jogos em Teresina, o Loyola vai estar todos. Mas, para os jogos em Fortaleza contra Floresta, são caminhos e trilhas ao Reginaldo Almeida, o Manuel Azafi, o Salvo Cardoso, o Djaldo Moreira. Todo mundo acompanhando o Mesa Redonda, segundo edição. O Reinaldo Alagoano foi apresentado ontem no Jacaré da região metropolitana. O técnico Estevão Soares está conversando com a diretoria, com o Tênis Alves, para pedir reforços para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Não está descartado. Ao contrário do River, que o Massinho já deixou claro, que vai priorizar ritmo de jogo, treinos, intensificar treinos dos treinamentos, amistoso, pouco provável que isso aconteça. O Autos, não. O Autos quer fazer um no sábado, aqui em Terezinha, um jogo treino, pisando a estreia da Série D, dia 5, contra o Maranhão, e o jogo da pré-Copa do Nordeste, no dia 1º. Podia ser, né, Sidney? Um revival, né, da final do Campeonato Piauiense. Um abraço ao Edmilson Jimmy, o Jimmy aqui dá a opinião dele. Está aqui, rapaz. Está aqui, o Jimmy aqui. Seis torcimentos, ele quer seis jogadores. Quais posições? Não sei, eu deixo para você. Aliás, eu quero a sua opinião. Jimmy, Azaf, Edma Lima, Raniera, Antônio Carlos. E o Edson Lorova também, essa galera toda. Quem você, se fosse para dispensar, dispensaria. E se fosse para contratar, quem você contrataria do time Tricolor? Eu quero a sua opinião também no Mesa Redonda 2ª edição. Edma Lima, o Pantico Gomes, o Jorge Monteiro, o Denizal. O Denizal vai estar aqui amanhã, aqui com o Estevam Salles, acompanhando o Mesa Redonda 2ª edição. Falando, saindo um pouquinho do alto. Se a gente vai voltar a falar do Jacaré também, vamos falar do time Tricolor. O River, por enquanto, não anunciou reforços. É bom lembrar, para o torcedor que todo dia está no WhatsApp do Sintem Santos, meu WhatsApp, o WhatsApp do Chico Costa. O River não anunciou ninguém ainda, por enquanto. Mas, segundo o nosso agendinho Sintem Santos e os nossos arapongas, amanhã poderemos ter novidades no Puleiro do Galo. Vai ter a definição também. Em quais setores? Se vai haver dispensas, em quais setores? Pode isso acontecer, então? Aguardar o desenrolar dos acontecimentos, como diria o nosso querido Moraes Filho. É, rapaz, nosso Moraes Filho eclético, diz o nosso Mesa Redonda. Um abraço ao Leandro Salles, ao José Silva lá na Tocaia, lá em Campo Maior. O França aqui, Mesa Redonda, o melhor programa esportivo do Piauí. Programa que valoriza só o que é nosso. Os outros só valorizam fora do eixo. Agradecer, França, pela Lanterca estar de novo aqui, conosco aqui. O Márcio Veras, ele deu a ideia aqui, gostou da ideia da revanche, viu? O Márcio Veras, que é torcedor do Altos, gostou da ideia da revanche. Está aí, com certeza, ia dar público. Com certeza, ia dar público se fosse um jogo no domingo, que no domingo, entrelaçando, que no domingo só tem um sub-19, aqui em Teresina, na última rodada do Grupo A, poderia ter um domingo pela manhã, seria um atrativo bom, viu? Ainda pimentão, mas era, não sei ter a Flânio Nunes, em qualquer lugar, poderia ser a ideia boa. O Carlos Zubin acompanhando, o Cléber Ibiapina, o Julio Imalopes, e ele dá um dado aqui sobre o Julio Imalopes, o Reinaldo Alagoano, o que reforço do Altos. Oito jogos, só marcou um gol. Está aqui o Julio Imalopes, lá em Porto Velho, aqui, dando informação sobre o Reinaldo Alagoano. O Manuel Azafi, o River precisa de meias e atacantes, como um reforço. Centro-avante e goleador é obrigação após a saída do Eduardo. O Nilson Macedo, o Altos precisa de um volante pitbull, estilo Marconi, e um goleiro. O Marconi permanece no Floresta, vai estar aqui em Teresina, enfrentando a equipe do River Atlético Clube. Quem você indicaria? Agora o mercado está livre, o mercado está aberto agora. É hora de não errar. Você pode dar a sua opinião do futebol piauiense, do futebol de outros estados também. Quem você contrataria para a disputa do Campeonato Piauiense? Dê sua opinião. Faça o papel de Vartolacerda, faça o papel de Genivaldo Campello. Dê sua opinião. Quem você contrataria para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D? Lembrando, o River estreia dia 5 aqui em Teresina, contra o Bragantino, 4 da tarde, no Albertão. E o Altos estreia 5 de maio, 5 da tarde, contra o Maqui, em São Luís, no Maranhão, lá no Estádio Castelão, no Estádio João Castelo, lá no Alteiro da Cruz. Aqui é no bairro da Redenção, lá em São Luís, no bairro do Alteiro da Cruz, lá em São Luís. Transmissão pingue-pão. Tentar que ajeitar a camisinha aqui para deixar tudo para poder o Chico Costa aqui, o Sidney Santos e eu lá em São Luís, no Maranhão, para Altos e Maranhão. Você não vai perder um só detalhe. É como o Sidney Santos disse no Mesa Redonda, primeira edição hoje pela manhã. Vamos tentar fazer de tudo para estar lado a lado com o River e com o Altos na Série T do Campeonato Brasileiro, acompanhando a pari-passo os 12 jogos, 6 do River e os 6 do Altos, para você não perder nenhum detalhe da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Quem sabe no dia 18 de agosto, gritando é campeão ou subindo para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Francisco Rodrigues também está acompanhando o Robert Biapina. Robert, cadê você, cara? Robert Biapina faz tempo que sumiu, né, Sidney? Não veio mais... É, veio mais um curso da CBF no currículo. Estamos aqui à disposição, Robert, para bater um papo com a gente. O Bruno Thiago, o Edmar Lima, deu a opinião dele aqui, Sidney. Olha, eu dispensaria Vitor Hugo e dispensaria o Erinaldo Júnior. Isso o Edmar dispensaria. O River e traria Magno Alves, para o livro no mercado, o Edson Cariúz. Ô, Edmar, para tirar o Edson Cariúz, só com 3 milhões de reais, o Ferroviário botou, foi para moer. 3 milhões de reais. E o Netinho do Altos. Ah, eu duvido se o Netinho ia sair do Altos nessa situação. O Julimar Lopes. Gostei da indicação do Julimar. O Ulisses, que era o de Sampaio, não botava no Cordinho, que é ídolo. Tá aí, um nome que eu gosto muito, teve aqui contra o 4 de Julho. É um bom jogador. O Francisco França, Edno. É, é um jogador que só precisa ter um pouquinho de cabeça. É um baita jogador. O Edno é um baita jogador, surgiu na portuguesa, trouxe entre os clubes, mas depois que foi para o Reno, parece que a coisa desandou por lá, na cabecinha do jogador. Então, o Edno é um jogador que poderia resolver? Claro, é bagagem. Mas é preciso ver o extracampo dele. É isso que me preocupa um pouquinho sobre o Edno. Mas seria um reforço de peso para a equipe tricolor. E o Isaías Escobar também está acompanhando o Mesa Redonda. O Bruno Torres também acompanhando. Dê sua opinião, interaja. Dê o seu papel de cartola. Você faz o programa aqui comigo na TV Santos e na Rádio Atalha. Apesar de você anunciando, olha, amanhã tem Sub-19, amanhã 4 da tarde. Amanhã tem Clássico Rivengo. Tengo, Lengo, Tengo. Amanhã é dia de Rivengo. É isso mesmo. Sub-19 tem River e Flamengo. Na sequência, tem Oerense e Piauí. Oerense e Piauí, 6 da tarde, no Lindolfo Monteiro. Também tem jogos no Grupo Norte. Tem comercial, se eu não estou enganado, comercial e ferroviário. 4 de julho e Parnaíba na Arena Itacoatiara. A última rodada, sábado e domingo. A última rodada do Campeonato Piauí. Esse Sub-19. Você acompanha os jogos e olha, está bacana de ver o Sub-19, viu? Está muito bom nível técnico. Embora o Flamengo não venha fazendo uma temporada na base boa, mas Clássico tudo pode acontecer. Clássico Rivengo, tudo pode acontecer. Então, aí o jogo de amanhã, tudo pode acontecer, assim como o Piauí contra o Oerense. O Nilson Macedo pergunta, e o Patrick? O Patrick Recife é o Macedo? Se eu não estou enganado, está no futebol baiano. Estava no futebol baiano o Patrick Recife. O Isaías Escobar. Por que o Sidney Santos não fica no lugar do Eduardo? No ataque. É, rapaz. O Isaías Escobar aqui. Um abraço para o Dilson Rezende. O papai do Dilson Filho, que está corujando o filhinho no colo, no berço. E o nosso querido João José Leitão, comentarista de arbitragem. Um abraço, Leitão. Obrigado pela sua audiência. Leitão, estamos esperando o Sidney que quer falar com você, viu Leitão? Para você aqui para o mesa, analisar arbitragem, sobre árbitro de vídeo. É uma polêmica hoje no futebol brasileiro. Vá ou não vá? Então, seria um assunto interessante aqui. É verdade. O Edmar Lima, o Jota, o Sidney está no lugar do Chiquinho. Diz para o Natal, estamos aqui no peito e na raça, Edmar. Nós estamos aqui na base do Sábio, se quem puder. O Bruno Torres fez uma pergunta interessante. Jota, conhece o Cássio Ortega? Sim. Joga no Eiras. Estava no Tomense. Poderia estar certo. Me parece que ele está no Tomense ainda, Bruno. Não sei se ainda permanece por lá. Então, mas seria um bom nome. Eu acho que é preciso esquecer um pouco o CEP e poder trazer nomes que possam agregar. Eu acho que isso poderia ser importante para poder o time avançar na Série D do Campeonato Brasileiro. O Nilson Macedo, o Recife, deve estar no futebol baiano, o Patrick Recife. O Ivanito Putinho, um abraço, Putinho. O Francisco Filho me pergunta, quem são os possíveis adversários na pré-copa? Vou dizer de novo, CRB, Náutico, Sampaio, ABC ou América? Desses cinco, um pega o Altos na pré-copa do Nordeste. Primeiro jogo aqui em Teresina, segundo jogo fora de casa. Pode ser em Maceió, pode ser em Recife, pode ser em Natal ou pode ser em São Luís do Maranhão. Ô Simas, o Simas, o Simas pode olhar o WhatsApp aí, viu Simas? Um abraço para você. O Jimmy aqui, ele dá a opinião dele. Trazer o centro avante, mas de preferência o jovem. Porque se trazer cara veterano aí complica. Machuca, é verdade. Se bem que o Eduardo não se machucou muito no River esse ano, não. O River tem o Matheus Lima. Tem que ver se o Matheus está lá ainda, né? O Matheus Lima que arrebentou na Copa do Nordeste sobre 20. Eu acho que poderia ser uma chance o Maceio Guerreiro para dar uma oportunidade para esses garotos. Mas é preciso ter cautela para poder utilizá-los. Tem o Cris Maranhense, que é um jogador que parece um pouco uma característica do Eduardo, na minha opinião. Mas fica a critério do Maceio Guerreiro. Abraçar o Ricardo Oliveira. Será que é o Ricardo Oliveira atacante? Aquele que jogou no Piauí, no Comercial, no Moeiras. O Ida, o Brando Santos ou Márcio Veras? E está gostando do Aldo, a opinião dele. Está faltando mais algumas peças na defesa segundo o Márcio Veras. O Julio Ima Lopes, o Kerton Carvalho. Está todo mundo acompanhando o Mesa Redonda. Quero sua opinião, torcedor altoense. Lindolfo Monteiro ou Albertão? Então, isso para o jogo da pré-copa do Nordeste. CRB, Sampaio, Náutico ou ABC ou América para um possível adversário? Você pode dar sua opinião. O Ivanil do Puti, eu gostei dessa opinião do Puti aqui. Jota, é verdade que o Ciro Nogueira vai patrocinar o River e trazer jogadores de peso? Eu sou igual a São Tomé. Eu só acredito vendo. Até agora nem foi ventilado. O Ciro Nogueira, eu sei que deu uma entrevista, hoje, na final do Campeonato Piauiense, a uma emissora de TV, mas prometeu que vai ajudar. A forma que ele falou, e não foi revelada. O Denis Alves pergunta, que hora deu sorteio da pré-copa? 4 da tarde. Amanhã o sorteio da pré-copa do Nordeste, 4 da tarde, na sede da CBF, na CBF TV. Vamos compartilhar o sorteio e mostrar também para você que acompanha o sorteio da pré-copa do Nordeste. Saber quem o Alves vai enfrentar na seletiva. Denis, o que? O jogo? Denis, jogo da pré-copa. Tem preferência do Endolfo Albertão? Pode responder também ao meu amigo Denis Alves aqui, acompanhando o Mesa Redondo. Pode avisar para o Estevam, para até o Estevam ver o programa também, interagir também. É, rapaz. Um abraço ao Benedito Artei. Falou uma frase interessante, falou uma palavra certa. Não temos que lamentar a saída. Tem que ir com quem tem, a vida que segue. Um abraço, Joel Diniz. Alapacatuba, lá em Fortaleza. O Ivone Puti dando risada dele. Edmar Lima, opinião dele. Pré-copa, Lindolfo Monteiro. Edmar Lima dando opinião. Um abraço ao Marconi Ribeiro, o volante de Marconi. Marconi, avisa para o Cobaiachi, para o André Tavares, para o Marcelo Copertino. Pode mandar o vídeo para o Cid 10 Santos aqui, falando sobre o Floresta aqui. Na série do Campeonato Prazer, Floresta que estreia contra o Santa Cruz, lá na Arena das Dunas, em Natal. O Edmar Lima, está aqui, o Edson Loyola aqui. O objetivo da rifa é como você falou, seguir o galo e ajudar. Ah, está aqui, está voando tudo aqui, rapaz, hoje aqui está rápido. E a TV Santos também para acompanhar os jogos, viu? Esse é o detalhe. A rifa do Edson Loyola, se você quer ajudar, o Edson Loyola está todo dia no CT, quando pode estar no CT. Se você puder ver o Edson Loyola, ele está com a mochilinha nas costas. Ele estava do lado do Marcos Luiz Pereira e ele estava lá com a rifa na mão. O Floresta, ele saiu com muitos pontos da rifa ali, o Edson Loyola. Vamos que vamos. Um abraço aqui ao Edson Loyola. O Ciro, o Edmar Lima. O Ciro poderia ter dado uma moto para o João Paulo do Rio, velho. É, Edmar, poderia ser, poderia sair por cima. O Júlio Imalopes aqui, sem preferência. Está aqui o Denis Alves informando. O Ivanildo Puti, se contratar três jogadores de peso, o River sobe. O França, o Eduardo não se machucou esse ano, porque o Flávio sabe utilizá-lo. Ele nunca completa um jogo. O Flávio conhece bem o Eduardo e com o Eduardo rendeu muito no estadual. O Isaías Escobar, o River tem que dar uma chance para o índio zagueiro. É preciso ver se o índio ainda vai querer continuar jogando. O índio é um baita jogador. Mas ele precisa decidir se ele vai querer continuar. Ele continuando, sem uma opção, então, para a equipe tricolor. O Denis Alves aqui avisa. O local vai estar diretamente relacionado à equipe que pegarmos. Eu acho que, dependendo do adversário do sorteio, aí pode ter. Quem pode vir? CRB, Náutico, Sampaio, ABC ou América? Desses cinco, um enfrenta o Altos. O resto tudo é arena. E esse que é o Rei Pelé, que é o trapixão, é apertadinho, é. E o Náutico, que é os aflitos. O Francisco Filho, o Altos tem que trazer goleiro e zagueiro, pois tomou muitos gols no piauiense e falha as bobas. Tem que melhorar o setor. É a opinião do Francisco Filho lá em Bela Vista, do Piauí. Perto de onde, filho? Pode dizer a localização GPS aí. Bela Vista, eu estou enganado na região de Picos, não sei, ou é mais embaixo. O Sine Santos vai ativar o GPS dele também. Mas é longe pra caramba, viu, Bela Vista, do Piauí. Mas está aqui o GPS aqui do nosso CITES. O Francisco Filho, que acompanha a gente lá em Bela Vista, do Piauí, acompanhando o nosso Mesa Redonda. Expectativa pra o torcedor acompanhar o Mesa Redonda 2ª edição. Lembrando... Opa! Acontece ao vivo, viu, gente? Desculpa pelo... O Edmilson Dime pergunta... É só o Marcelo Guerreiro dar a oportunidade pro Matheus, pro Caio, pro Ismael e pro Wallace? O Caio tá lá ainda. Mas eu confesso que não tô muito indo no CT do Galo e outros afazeres. Eu não sei se o Matheus ainda tá por lá. O Alisson também não sei se tá por lá. O Ismael, sim. Foi efetivado ao time profissional, viu, Dime? Mas eu não tenho informação sobre Matheus e sobre o Alisson. Não tenho essa informação. O Francisco Filho aqui, em Dolfo Monteiro, melhor opção. E ele diz que é perto de Simplesio Mendes, a cidade de Bela Vista, do Piauí. É, meu amigo, o Mesa Redonda rompendo barreiras. Lembrando pra você, 5 de maio, olha, 5 de maio, River e Bragantino do Pará. É o duelo do Galo Carijó contra o Tubarão do Caeté, como é conhecido o Bragantino. E do outro lado, o Bode Gregório contra o Jacaré. O Bode Gregório, que é o Mac, conhecido como Bode Gregório. E o Jacaré da região metropolitana, a equipe do Autos. Um abraço pro Simplesio Mendes, ele diz. Tanto faz em Dolfo Albertão. Não vai passar o Simplesio Mendes aqui alfinetando. Abraçar o Érico Henrique, tá em Fortaleza. Um abraço, Érico. Tá em Fortaleza agora. Agora, ele é agente policial também da Polícia Civil. Não sei se é da Polícia Civil, Érico. Pode me corrigir, mas seria um baita goleiro. Ainda dá pra jogar. É um grande goleiro de futsal, o H12. Um abraço, o Simplesio tá te mandando um abraço, viu, Érico. Tá em Fortaleza acompanhando o Mesa Redonda. Também mexe com Bitcoin também. Dinheiro virtual. O nosso Érico Henrique. O Antônio Carlos aqui fala que se a política prevalecer, pode ser que o Ciro Nogueira ajude o River, pois no tempo do Eliseu, não fez força para o patrocínio da Caixa, porque o Eliseu não era do Progressistas. Em política, tudo pode acontecer, né? Um abraço ao nosso Léo Benigno, tá se despedindo nessa semana da Rádio Globo Teresina. A Globo AM agora vai pra, o FM vai pra top. Infelizmente, mais uma praça se fecha pro Rádio Esportivo e a gente fica triste com essa situação, mas companheiros fora dos microfones da Rádio Globo agora indo pra top FM. Um abração ao Manuel Santos aqui, ó. Tomara que o treinador do River não traga nenhum jogador do Maranhão. Tem que ser do eixo Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O fato do Marcinho Guerreiro ter trabalhado no 13 esse ano, teve essa oportunidade de ver jogadores por lá. Então, tem essa situação, então, que o Marcinho Guerreiro pode anunciar jogadores a partir desta semana. Um abraço ao Félix Severiano também e ao Nilson Macedo, fazendo ponderações ao Vitor Recife. Poderia ser utilizado também o Marivaldo Ribeiro. Obrigado, gente, pela audiência, você que tá comigo aqui nesse cenário, compartilha, curta, compartilha. Se você é de fora do estado, como o Edmilson Dimi lá em Morrinhos, espalha pra todo mundo. O Marcondi tá em Fortaleza, espalha pra todo mundo. Avisa pros amigos, até pros inimigos também. Você pode acompanhar o Mesa Redonda, segunda edição. Tem uma primeira edição também aí, sete da manhã, com o Chico Costa e com o Sidney Santos também. Chico Costa, amanhã cedo, tá aqui na Rádio Antares, aqui, a área que escuta você. O João Paulo Oliveira. O River precisa de zagueiros e centroavantes. O Anderson Alagoano. O Anderson Alagoano, será que é um zagueiro? O Anderson Alagoano, zagueiro que atuou durante muito tempo aqui no futebol piauiense? Parece que sim. Um abraço ao Hebert Viana. Hebert, manda os jogos da Taça Bola Mulher. O Mata Mata tá chegando, Hebert. Você quer divulgar o evento? Fique à vontade. Um abraço aqui ao Nilson Macedo, que gosta das atuações do Vitor Recife. O Manuel Azaf, deu uma ideia aqui. Vanderlei, poderia ser o repatriado Vanderlei que tá no futebol do Kuwait. Teve na Tailândia, voltou, foi pro Kuwait. Se eu não tô enganado, era pro Kasman City, que era o clube que o Joelson jogava no futebol do Kuwait. Poderia ser uma opção, quem sabe, pra o River repatriar. O Edmilson Dimi, cinco peças pontuais. O River precisa pra disputar a Série D. Alô, Roupaiva! O Manuel Azaf, Daniel Menezes, também conhece o futebol maranhense. Um abraço ao meu amigo Ricardo Pereira, tá lá em São Luís, tá acompanhando o Mesa e tá esperando o Varto pra ter o batido. Ô, Roupaiva! O Sidney quer falar com você, viu, Roupaiva? Um abraço pra você aí em Altos, acompanhando o Mesa Redonda, segunda edição. O Ricardo Pereira tá lá em São Luís, tá aguardando a conversa definitiva pro Varto, pra saber se volta ou não pra gerência de futebol da equipe do Jacaré da Grande Teresina. O Gustavo Brito pergunta, tomara que o... Ele não pergunta, ele afirma. Tomara que o Flamengo venha com o time forte no ano que vem. Eu espero que sim. Flamengo há dez anos vão conquistar o campeonato piauiense. Flamengo aparece mais em página policial do que em página futebolística. Página jurídica do direito. Então é preciso ver se Everaldo Cunha continuar ou não. Se quem assumir o clube do Flamengo possa ter, além do dinheiro, tinta na caneta. Não adianta você assumir. Ah, eu vou assumir um clube e vou... Eu vou de peito aberto. Você tem que ir munido sabendo o que vai fazer. O Thiago tentou, não conseguiu. O Everaldo teve que voltar às pressas como vice-presidente. Não fez, também não conseguiu render. E aí, Flamengo mais um ano na fila sem calendário. Está jogando o Sub-19, Sub-17 é uma interrogação e as competições no segundo semestre. O Márcio Velas pergunta aqui para ti, viu, Ricardo? Está voltando para o Alves? Pode dar opinião aí, Ricardo. Está forte nos bastidores? A possível volta do Ricardo Pereira. Abraçar o Joaquim Nata Santos, ao Vitor Albuquerque, e também acompanhando o Mesa Redonda 2ª edição. Pode espalhar para todo mundo aí. Estamos no ar aqui às 7h da manhã, às 8h da manhã, o Mesa Redonda 1, na TV Santos, 7h das 8h da noite na TV Santos, e a reprise na Rádio Antares de 10h às 11h da noite. Tranquilo, vai falar contigo, viu, Sineu, vou paiva. Hashtag, dois pontos, eu quero a sua opinião. Índio, serviria no River para a zaga? Serviria no Autos como zagueiro? Ou parou na sua opinião? Interaja conosco aqui no Mesa Redonda 2ª edição. Dê sua opinião, dê o seu pitaco. Seja a voz do além, aquela voz aqui no ponto eletrônico que fica alertando aqui quem poderia servir ou não. O Gustavo Brito fala aqui, eu queria que o Flamengo trouxesse Totti, Eduardo, Pica-Pau e Ted Love. Aí eu volto a dizer, tem que ter uma situação administrativa melhor para o Flamengo continuar trabalhando. O França aqui faz uma pergunta interessante. O Flamengo ia ter um apoio para o estadual, mas o presidente do Flamengo não quis. O que acha disso? França, tem uma frase célebre que o Sidney Santos fala que serve como para muitos dirigentes aqui do futebol piauiense. Se não pode com o Totti, não pega na rodilha. Se você não tem condição de aguentar um time sozinho, entrega, dê para alguém que tenha. Eu acho que o Flamengo, a instituição, esporte, clube Flamengo, octogenário, 81 anos de existência, não pode ficar 10 anos sem título. O orgulho atrapalha, o ego atrapalha. E não foi só uma não, França. Foram duas propostas que o Everaldo teve. Mas o Everaldo não quis. Preferiu tentar levar o time, preferiu na base do ego próprio. E aí o Flamengo ficou fora no último jogo contra o 4 de julho em Piripiri. O Nilson Macedo, fala aí um pouco do René, não serve para o Flamengo, mas ganha todos os prêmios individuais possíveis que virou titular. Foi seleção do Brasileiro, para o lateral esquerdo. E hoje é da seleção carioca. E muita gente não lembra. No Piauí, teve aqui, no Piauizão vibrante. Não durou muito, não deram atenção para o menino. No Picos, jogou muito. Aí de lá que foi para o Esporte Recife. Aí foram dizer, surgiu no Esporte. Negativo. Jogou na CEP, o Campeonato Piauí. Então o René, ali começou a surgir e depois foi para a transição do Esporte. E aí depois acabou indo para o Flamengo. Rô, daqui a pouquinho, o celular do Cid aqui está como retorno, viu, Rô Paiva? Está aqui mandando mensagem. O Ricardo Pereira avisa, estou aguardando o Varton ligar. Está aí para responder o Márcio Veras. Um abração ao árbitro, Jadiel Soares, capita amanhã, o Erense Piauí. Me conhece ou estiver errado, viu, Jadiel? O Erense Piauí amanhã, o jogo principal. O Manuel Azafi, aquele diz, Cris Massaió e Aldalho dão conta na experiência. Isso é aquela história de contratação de zagueira, aquela coisa. Gustavo Brito fala também do goleiro Nailson e o Ivanildo Puti diz aqui, Jota, tu nasceu para usar o Gogó mesmo, viu, não bebeu água. É verdade. É verdade. mas estamos aqui, meu amigo, aqui é assim mesmo, aqui é no peito na raça. É, o Sino até tentou, ele quer beber, mas não pode também. O Francisco França, ele dá a opinião dele, índio é um bom jogador, mas toda vez que ele tira uma bola de dentro da pequena área, ele comemora como se fosse um título. Eu acho que tem que ser assim, França. Tem que ser, tem que tirar uma bola, desculpa, ao vivo, tem que botar medo no adversário. Tem que botar medo, tem que intimidar. Eu acho que isso aí é uma arma que precisa ser feita também. O João Paulo Oliveira, Roberto Dias e Paulo Paraíba, esta é a zaga para o Galo, a zaga ideal. Paulo Paraíba, vice-campeão baiano pelo Baía de Feira. Paulo Paraíba teve uma crescente, chegou no mata-mata da Série D pelo Flú de Feira, foi vice-campeão baiano pelo Baía de Feira domingo passado. Eu não sei onde o Roberto Dias está jogando agora, eu não sei para onde o Roberto Dias, o Sidney Santos aqui, ele disse que traria o Jadson para ser lateral de novo. Você pode dar sua opinião também. O Francisco Filho, lá em Bela Vista do Piauí, aqui no sul do estado, a divulgação do futebol piauiense é muito tímida, falta menos de comunicação para divulgar. Espalha TV Santos. E estamos abertos também, no YouTube também, nós estamos ainda, daqui a pouco o programa vai vir para o YouTube, mais para as emissoras de rádio do interior, estamos abertos a conversar também, a retransmitir o som da Rádio Antares nas transmissões esportivas, estamos à disposição, tanto pela manhã como à noite também, para levar o futebol piauiense. Um abraço aí em Bela Vista do Piauí. Antônio Cados, o Flamengo não está na mídia agora só no ano que vem, vamos falar de quem está na mídia. O João Paulo Oliveira, aliás, o Francisco França, Roberto Dias, bom jogador. O Júlio Malop, se Deus quiser, Nailson nunca mais joga no River. Goleiro. É, rapaz, a galera esquece que o Nailson pegou dois fãs e fez gol de decisão, né, rapaz? O Márcio Veras aqui, venha, venha, Ricardo, vai ser muito bem-vindo para botar o time na Série C do Brasileiro, está aqui o torcedor do Autos. Um abraço ao Gilson Felipe, ao Zé Marcos, ao Gustavo Brito também, ao Ricardo Rocha, ao Chiquinho Neto, pai de Cleiton e Clemilton também está acompanhando, está aqui amanhã de sete às oito da manhã. Um abraço ao Edmilson Dimi, um abraço ao Laércio Andrade, sensacional, sensacional, Laércio Andrade. Obrigado pela audiência, Laércio. O Manuel Azafi aqui, Léo Fioravante, zagueiro que atuou no treze, poderia ser uma indicação do River. não sei se foi do tempo do Máximo Guerreiro, Léo Fioravante, se puder, não seria mau negócio. O Raimundo Feitosa, cadê o Leno que salvou o Piauí pegando o pênalti contra o River no passado? Leno, se eu não estou enganado, estava no futebol goiano, Leno estava no futebol de Goiás, não sei se era no Craco ou se era na Napolina, Zé Maria que está lá em Quirinópolis. O Isaías Escobar tem que ter mais imprensa no Sub-19. A Rádio Antares e a TV Santos e a Antena 10, o Sidney Santos, amanhã inclusive vai estar no Rivengo, e o Isaías. Você pode cobrar o Sidney Santos amanhã no Rivengo, vê, ó, estou vendo o Mesa Redondo, você pode acompanhar. E na decisão do Sub-19, a Rádio Antares e a TV Santos vai transmitir a decisão do Sub-19. Em áudio, não podemos em vídeo, mas em áudio faremos sim a decisão do Piauiense Sub-19. Vamos saber quem será o campeão e já conhecendo os finalistas do Campeonato Piauiense Sub-19. E o Ramiro Pena está aqui. Ha, ha, faça de novo o sensacional do Laércio Dade. Sensacional! Um abraço ao Ramiro Pena, sessão de imprensa da Federação Piauiense de Basquete. Parabéns, Ramiro, pelo trabalho. Também o Denis também, do tênis também. Parabéns, Ramiro, pela cobertura do basquete e também do tênis de mesa. Um abraço ao Estela e Daivre. É tênis, né? É tênis mesmo, pô. Ah, o tênis de mesa não é o Ramiro, o Ramiro é o tênis oficial. De mesa, se eu não estou enganado, é a Nandomate. Eu não sei se é a Nanda que é do tênis de mesa. O Estela e Daivre está acompanhando a gente. Um abraço, viu, Sino, Stanley? O Edson Loyola, galo rumo à Série C. Pode anotar. Torcedor, dê o seu pitaco, dê a sua opinião, faça o Mesa Redonda conosco. E olha aí a ideia que o Francisco Filho dá, Sine, lá de Jatobá, do Piauí. Jota, por que vocês não conversam com a Rádio Jatobá, que é de Bela Bicha, do Piauí, para transmitir os jogos na Série D do Brasileiro, do Riva e do Altos? A Rádio Jatobá é transmitida pela internet. Pode mandar o contato, filho, pode mandar o contato em box para o Sidney Santos para entrar em contato que a direção da Rádio Antares com o Rodolfo Valle, Rodolfo Valentim, vai conversar com a galera da Rádio Jatobá para juntos retransmitirem também para a região sul do estado, a região sudeste do estado ali, Simplício Mendes, Bela Bicha do Piauí, Pais Landim. É um entroncamento rodoviário muito grande. Ela pode nos retransmitir tranquilamente, viu, filho? Avisa aí para a galera da Rádio Jatobá. Só nos avisar aí, pode ficar à vontade. O Luiz Filho acompanhando, o Isaías Escobá só fui campeão pelo Timon, pelo Riva e pelo Fluminense. É o centroavante, Isaías, me conheço se eu estiver errado. Um abraço para ti, cara. Obrigado pela sua companhia. O Gustavo Brito, eu quero subir 21 e ficar com esse ato. Eu temo, eu rogo a Papai do Céu, meu Senhor, pelas cinco chagas em Cristo. Que o River, que o Autos façam a campanha estupenda e que nós possamos sair da Série D do Campeonato Brasileiro. Sair não, mas o 4 de julho ganharia uma vaga. Abraçar o Edson Porto lá em Macapá, o Santos está se preparando para a Série D do Campeonato Brasileiro. É, rapaz, é verdade. Então, torcedor, tricolor, olha, lembrando, amanhã, 4 da tarde, Rivengo no Sub-19 e ainda, 6 da tarde, Oerense e Piauí. O Jimmy está acompanhando aqui, o Marcinho Guerreiro tem que acompanhar o Sub-19. O problema é que o horário dos treinos é quase todos no horário dos jogos. Ele acompanha no CT, no CT ele consegue acompanhar um pouco. o Cícero Monteiro ele pode ser o porta-voz da galera da base no time profissional. O Júlio Ima Lopes, o Rivengo vai disputar a Série D, ele não pode fazer a experiência com o Sub-19. Está aí o Júlio Ima Lopes dando a sua opinião. Vamos para as últimas. A CBF mudou o horário as últimas agora. A CBF mudou o horário de Tiradentes em São Valério do Tocantins. O jogo seria às 3 da tarde da sexta-feira. foi remanejado para as 5 da tarde de sexta-feira no Albertão. Com a arbitragem do Ideilon Lima R$ 10,00 o preço do ingresso lá no Gigante da Redenção. O jogo entre Tiradentes e Oratório foi marcado agora para terça-feira dia 30 em Macapá no Estádio Zerão às 7 horas da noite. Tiradentes que é terceiro colocado com 4 pontos. O Ceará tem 9 pontos, o Smack tem 4 pontos juntamente com a equipe da Polícia Militar do Piauí. Esse mundo do Tiradentes aí é no saldo e o Zinho vai ser a diferença para saber quem vai avançar para a próxima fase. E o Mesa Redonda 2ª edição fica por aqui. Você que esteve conosco na Rádio Antares e na TV Santos, muito obrigado pela sua audiência. Você na TV Santos, muito obrigado. Você que acompanhou pela Rádio Antares no AM800, você fica agora com a Rádio Nacional. Voltamos amanhã, 7 da manhã, Mesa Redonda 1 e à noite, Mesa Redonda 2 com Estevam Soares e Denis Alves aqui no Mesa Redonda 2ª edição. Obrigado a todos, um grande abraço. Tchau, tchau, galera. Valeu! Tchau, tchau.